Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de análise de medidas desconhecidas Onde hoje a gente vai ter uma base para um cálculo que leva em consideração guias triangulares Ou também popularmente conhecido como rabo de andorinha O que acontece? Esses elementos, esses guias angulares, para serem medidos de forma efetiva Eles precisam ser medidos por esses cilindros que estão aqui marcados Ou seja, a gente não pode medir eles pelas arestas Haja visto que a aresta tem uma área muito pequena Então ela pode ser deformada levando em conta o tipo de instrumento que você vai utilizar Enfim, então são utilizados esses cilindros padrões Para que se possa realizar a medição Com paquímetro, micrômetro de rolete, bloco padrão Enfim, para que você tenha um comparativo específico da peça E aí no caso é justamente a medida desconhecida Que é esse x que está indicado Ou seja, qual é esse valor aqui O cilindro está aqui indicado Raio de 7,5, ou seja, diâmetro de 15 milímetros Ele já está aqui na mesma altura do rasgo E aí a gente tem o ângulo dele O ângulo dessa peça que está em 56 graus Enfim, tem uma série de medidas Mas a gente precisa descobrir esse x O quanto é que ele equivale Então eu pego aqui só um recorte De uma parte da figura Que vai dar base para a gente poder calcular Ou seja, poder identificar Antes da gente vir analisar aqui essa relação matemática Vamos aqui entender primeiro a construção O que acontece? Vou voltar aqui Quando a gente tem essa figura para analisar Nessa parte aqui do x A gente tem que tomar como base O detalhe Que justamente esse x aqui Ele vai ser uma relação de subtração Entre esse comprimento daqui Ou seja, da base do ângulo Do início do ângulo até o final do cilindro Então, como aqui a gente está tomando como base Uma relação simétrica Então, a gente encontrando um resultado desse Soma com o outro E subtrai de 80 Que vai encontrar o x Então, o primeiro ponto aqui Que a gente tem que levar em consideração é Eu posso utilizar uma relação trigonométrica Para encontrar esse valor? Eu posso Tomando como base justamente esse ângulo Ou seja, a gente vai ter uma relação Aqui de proporção Que vai tomar como base Essa altura aqui Até o centro da circunferência Como esse ângulo está tangente Aqui ao elemento A gente tem como tomar como base Aqui o centro dele Para justamente descobrir Essa relação trigonométrica E aqui a altura dele também Está com a mesma altura A altura desse guia Está na mesma altura da esfera Então, é sempre importante Analisar esses casos Para ver qual a relação geométrica Que a gente pode utilizar Nesse caso, a gente tem como Utilizar uma relação trigonométrica Porque se esse círculo aqui Ele tem 15 15 milímetros é o diâmetro dele Eu posso tomar como base Aqui o centro dele E traçar um triângulo Como esse aqui Eu posso traçar isso aqui Para ele Então, aqui eu já tenho Uma relação de altura Para ele E como eu tenho Uma relação aqui de altura Eu também tenho Uma relação angular Para ele aqui Que seria justamente A metade Desse ângulo Aí, ou seja 56 graus Dividido por 2 Ou seja, a gente teria Aqui uma relação para 28 graus Então, eu já teria Essa base Aqui Então, seria uma relação Trigonométrica possível Onde eu tenho O ângulo E tenho altura No caso, 15 A metade vai ser 7,5 E justamente Se eu encontrar Esse cateto aqui Deixa eu marcar aqui de novo Se eu encontrar esse cateto aqui Que é esse comprimento aqui Eu sei que como ele está Indo até a metade Da circunferência Se eu descobrir Esse valor aqui Vou chamar ele aqui De x Se eu descobrir Esse x aqui Vou chamar ele de y Se eu descobrir Esse y aqui Eu tenho como somar Com a metade Da circunferência Ou seja, o raio E vou ter Esse valor aqui total Sabendo esse valor total Multiplico por 2 Subtrai o de 80 Vou encontrar O x Então, é essa relação Trigonométrica Que a gente vai Trabalhar Então A gente tem essa Fiz aqui Essa relação Matemática Onde a gente vai ter O seguinte O x Quem vai ser o x Vai ser Esse l Aqui é o comprimento total Que no caso é 80 Ou seja, a gente vai ter 80 menos 2 vezes o cateto Adjacente Por que 2 vezes O cateto adjacente Quando a gente for Calcular ele A gente não vai encontrar Esse comprimento aqui Esse comprimento aqui É o cateto adjacente Por que 2 vezes? Porque ele é simétrico Ele tem de um lado E tem do outro Menos 2 vezes o raio Por que menos 2 vezes o raio? Quando a gente encontrar O cateto adjacente Para chegar nessa parte Que vai tocar no x É o raio Só que no caso A gente tem raio de um lado Raio do outro Então vai dar 2 vezes r Tá bom? Nesse caso aqui A gente poderia chamar Aqui também de diâmetro Já que 2 vezes o raio Vai dar igual Ao valor do diâmetro Mas vamos deixar aí 2r mesmo Tá bom? Bom, seguindo a sequência aqui O raio A gente já sabe Que é 7,5 Então substituindo aqui O r por 7,5 2 vezes 7,5 Vai dar 15 E dando continuidade O l também A gente já sabe Quanto é Que é 80 Então O nosso grande Detalhe Vai ser Essa parte aqui Que é o cateto adjacente Então Se a gente for observar O que é que acontece Se a gente for tomar Como base Uma relação trigonométrica A gente já sabe Que é tangente Porque é cateto oposto Em relação ao cateto adjacente Ou seja Regra para tangente A gente já tem Um cateto oposto Que é aquela altura Até a metade Do diâmetro Do diâmetro Ou seja O raio Então nesse caso É 7,5 Dividido por quem? Pelo cateto adjacente Que é o que a gente quer saber Então 7,5 dividido pelo cateto adjacente Vai dar igual A relação da tangente De 28 graus A tangente de 28 graus A gente tem como descobrir Por tabela Qual o resultado A tangente de 28 graus Equivale a 0,531 Então 0,531 É igual A 7,5 Dividido pelo cateto adjacente Então nesse caso Passando o cateto adjacente Para o outro lado Dessa igualdade A gente vai ter Que O cateto adjacente Ele vai ser 7,5 Dividido pela tangente de 28 Tangente de 28 Que é 0,531 Dividindo um pelo outro A gente vai ter O cateto adjacente Ou seja 14,124 milímetros Eu arredondei Alguns valores aqui Por exemplo A tangente de 28 Ela não é Exatamente 0,531 Ela tem uma Continuidade de valor Mas aí Para efeito de cálculo Não vai ter problema Então aqui A gente já sabe Qual é O cateto adjacente 14,124 Que cateto é esse? Esse aqui Que eu vou marcar agora Ou seja Esse comprimento aqui Até A metade Então Esse comprimento aqui Vou deixar aqui de vermelho É o cateto adjacente Então a gente já sabe Qual o valor dele Então o que acontece Se eu já sei o valor dele Agora eu já posso Substituir aqui na fórmula Então Substituindo na fórmula O cateto adjacente É 14,24 Vezes 2 Vai dar 28,48 E eu tenho aqui O comprimento L Que é 80 Então vou ter 80 Menos 28,48 Menos 15 Subtraindo esses valores Do cálculo Eu vou Fazendo toda essa relação Vou chegar ao resultado final Que é 36,52 É 52 Então aí Se a gente Levando em consideração Que a gente Venha fazer Detalhe importante Que eu estou observando agora Se a gente for fazer a relação Da expressão como um todo Se a gente pegar 28,48 Subtrair 15 dele Vai dar 13,48 Então dando 13,48 E a gente for subtrair de 80 Vai dar um valor Diferente de 36,52 Então aí Cuidado aí Né Então nesse caso aqui Até fica melhor Se a gente Fizer aqui a soma Né Então no caso aqui Já considera esse valor Aqui como soma Né Pra não dar nenhum problema Aí na Na expressão Né Ou isolar Né Então no caso Isolar um em relação Ao outro Pra não dar um valor Diferente Se você colocar Na calculadora Desse jeito aqui Ele vai dar de fato 36,52 Então pra organizar Melhor Né Essa expressão Eu passo parênteses aqui Né E coloco aqui como Soma Né Aí você vai somar As duas relações E subtrair de 80 Né Então vai chegar Esse resultado aqui 36,52 Só pra que vocês Não se confundam Nessa lógica aí Que foi montada Tá bom Mas aí Esse é o resultado 36,52 milímetros Né Referente ao O comprimento Né Do X Né Tá bom Não deixe de se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos novos Valeu Não deixe de se inscrever Não deixe de se inscrever